Minha mãe vai tirar foto com a morte, e ó, o dinheiro tem que ser bom hein, senão eu não tiro hein. Senta aí filho! Ô mãe, tira virado pra cá! Caralho! Pra você fumar! E como é que eu vou fazer essa foto agora? Que legal! Obrigado! Mãe! 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 Que legal! 3 Mãe! 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 Eu toquei, mamãe! Minha mãe tentou trapacear a morte, isso não vale não. As meninas só fazem aniversários, estão todos em chapeuzinho na cabeça. Cadê o Tio Ronaldo? Tu deu um real? 50 centavos! Tu achou que ele não fosse ver? Se ele não for ver, não é dinheiro! Ah tá, vale muita coisa pra ele aqui. Mamãe, mamãe, mamãe! Tá me chamando, tá me chamando. Eu tô velha mesmo, né? Cara, esse doutor tava de uma forma. O que é isso, gente? Ai, gente, segura aí, gente. Gente, o que é isso? Isso é cena? Não, não, não. Não é cena não, deu o chuco na cara do cara mesmo. Vamos sair daqui, é sério? Não, mas o que acontece? Ele vai bater em todo mundo. Ele vai bater em uma praia. Isso é censurinho, né? Só no Brasil que tem mesmo. É... Não, não sei. Vai ver o Tio Ronaldo, deixando. É, tá acontecendo num BO aí, ó. Cadê a polícia? Eu acho que o Lobo pegou eles, ó. Pô, deu um chute na cara do cara. O outro maluco lá, não sei o que que houve não. Não, não. Teve um BO aí. Vambora. 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 Fez com a minha mãe assim. Mama. Teve uma discussão ali. Teve uma porradaria ali. Tem uma fila ali, ó. Interminável. Não sei que fila é aquela. Ah, deve tá dando doce ali. Teatro. Vamos embora então. Aqui é a praça. Ali em cima é tudo um movimento banhado a ouro. Eu acredito que seja. É isso aí. Pega esse prédio que fica muito bonito. Vamos. Os vejinhos de cor.